Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá todo mundo? Tá todo mundo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live, essa é a décima semana da pintura em tecido que estamos iniciando e pra mim é o maior prazer estar aqui com vocês nesta live, tá bom? E por favor pessoal, me siga lá no meu Instagram que é arroba Marcos Underline Artes, que é justamente este Instagram aqui que vocês estão vendo, tá? É só digitar lá no buscador do Instagram, arroba Marcos Underline Artes, me sigam lá, tá pessoal? Por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra receber atualizações de novos vídeos e clica em gostei, tá bom? Bom, primeiramente quero dizer a vocês que é um grande prazer estar aqui com vocês para mais uma live e hoje nessa live a gente vai começar, vou pegar aqui o risco, vamos começar a pintar esse risco, tá? É uma live em quatro partes onde a gente vai pintar este risco, tá bom? Na quarta live a gente vai falar sobre o meu treinamento online de pintura em tecido, pra aqueles que estão interessados, a gente sempre fala sobre ele, certo? Então, vamos lá, vamos falar aqui com o pessoal, vamos dar aqui um tempinho, tá? E vamos conversar um pouquinho com as pessoas aqui, certo? Tipo, sei lá, tipo, no máximo cinco minutos, né? A gente vai conversar aqui com o pessoal, tá? Sandro, boa noite, Sandro, tudo bom? Zilda, Mayara, Lourdes, Débora, Nalvinha, Florinda, ó, Florinda, ó o nome da moça, Florinda, lembra a Florinda lá do, do Chaves, né? Giane, Terezinha, Cleonícia das Graças, Nelly Valera, Maria Cecília, Vera Lúcia, Eliane Escar, Mayane, eita, que nome difícil, Renil de Santos, Aldineia Batista Barbosa, Giane Soares, eu acho, Francilene Silva, Leia Ferreira, Vilma Alves, Nancy Rosa, Ivone, Magali Santos, Enilda Maria, Fátima Silva, Violeta Horasco, Eneida Franco, Felipe Camargo, Maria Paula, Elisane Moura, Silvana Martim, Lúcia Paulo Whisky, Cleonilda Alfonso de Couto, Verilda Barbosa, Veranita Barbosa, Maria Emília, Maria Bernadette Simão Égeo, Mirti Marques de Souza, Ateliê, Lete Pintura, e uma das minhas alunas, Camila Cristina Amaral, prazer estar aqui com vocês, tá, pessoal? Vamos falar aqui, deixa eu ver, é, Cresci Souza, Games, tudo bom? É, Inês Chaves, Olinda Mateus, Marilene Silva, Então, pessoal, é um prazer, é Luzinelli Alves, tá, prazer estar aqui com vocês, mas essa live, tá, essa é a décima semana da pintura em tecido, espero que vocês gostem bastante, certo? Então, a gente vai pintar, vamos conversar um pouquinho, né, vocês vão dizer aí como é que estão vocês, como é que tá a cidade de vocês, quanto tempo vocês pintam em tecido, e aí a gente vai pintando aqui, tá, e ao mesmo tempo conversando, vamos dar só mais uns dois minutinhos aí, pessoal, pra ver se entra mais gente, pra dar um tempinho ao pessoal, pro pessoal ir entrando, certo? Depois a gente vai testar uma live, pessoal, pelo dia, né, pra ver se o pessoal gosta de live pelo dia, a gente vai ver aí um dia pra fazer uma live aí pelo dia, né, de repente pode ser que o pessoal gosta de live pelo dia, pra mim seria muito melhor fazer pelo dia, né, mas às vezes as pessoas trabalham, né, dando de casa geralmente tem mais tempo de noite, certo? Olha só, tem uma pessoa aqui que é de Suriname, Suriname, é o que o Suriname? É um país que você mora no Suriname, eu sei que tem um país chamado Suriname, ou é um estado chamado Suriname? Um país ou um estado chamado Suriname? Sou de Suriname? Olha aí, a Inês tá dizendo que tá friozinho aí, na terra dela, em Brasília, né, Marisa Aparecida, boa noite a todos, São Paulo, Zona Leste, olha aí, a Marisa Aparecida, ah, entendi, olha, Cleidesmar, Cecília Silva de Menezes, ela é de Suriname, o país, mas você é brasileira, já mora há muito tempo aí no Suriname? Me atualiza, Suriname é onde? É na Ásia, na África, eu já ouvi falar desse país, mas sinceramente eu não lembro qual continente que ele faz parte, né, ou é na América, né, realmente eu tô totalmente perdido, tá? Deixa eu ver aqui mais, Guarapari Espírito Santo, pessoal, só mais um minutinho aí, tá? A gente já vai começar, falar um pouquinho aqui com o pessoal, é, ah, entendi, um país da América do Sul, ah, tá certo, você é brasileira mesmo, mora há muito tempo já aí no Suriname? Mas eu já ouvi falar desse país, né, como não ouço muito, aí eu não lembrava, assim, o continente, né, então um abraço aí para as pessoas lá do Suriname. Nesse pintura, boa noite, casal lindo, Valência, Bahia, deixa eu ver aqui, Márcia de Marialva, Paraná-Brasil, Márcia de Marialva, Paraná-Brasil, Magali Santos, sou de Pernambuco, olha, de Pernambuco, um abraço aos pernambucanos, moro há dezenove anos, sou de, sou, ah, olha aí, Cleides Marcia, Círia Silva de Menezes, mora há dezenove anos, né, lá no Suriname, aqui na América do Sul, né, ela é brasileira, é engostado aí do Suriname? Olha aí, as conversas começando, Rio Grande do Norte, Marilene Silva, pessoal, pessoal, tá entrando aos pouquinhos, tinha trinta e poucas pessoas, e agora tem cinquenta e uma, tá só esperando só mais um pouquinho para a gente começar. Enquanto isso, a gente vai conversando aí, vocês dizem de onde são, né, se você é novo, tá conhecendo o canal pela primeira vez, aqui, tem uma pessoa aqui que é da Bahia, boa noite, Giane Salvador, Bahia, seja bem-vinda, Giane. Boa noite, Rio de Janeiro, Giovana, Benevides, pessoal, quem é novo aí, tá, quem tá conhecendo o meu canal pela primeira vez, por favor, diz assim, olha, tô conhecendo o seu canal pela primeira vez, tá, e queria saber também se vocês estão ouvindo bem, tá, então, pra gente já iniciar aqui, queria saber de vocês, se vocês estão conhecendo o meu canal pela primeira vez, quem é que tá conhecendo o meu canal pela primeira vez, por favor, se você puder dizer, a gente gosta de conhecer aí as pessoas que estão conhecendo o canal pela primeira vez, certo, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguém que tá conhecendo o meu canal pela primeira vez, deixa eu ver aqui, pessoal, vocês, eu sou a primeira, Fran Silene, eu sou a primeira, olha aí, Giovanni, tá dizendo que conhecendo pela primeira vez, é, Lúcia Helena Rodrigues, ah, legal, opa, tá aparecendo mais gente, é só perguntar pro pessoal, estou conhecendo o seu canal pela primeira vez, Márcia, deixa eu aumentar aqui o tamanho, tá, gosto de conhecer o pessoal, ó, Márcia Casuzui, estou conhecendo o seu canal pela primeira vez, seja bem-vinda, Márcia, deixa eu ver aqui mais, as últimas considerações aqui, já pra gente começar, olha aí, Maria, Emília de Salvador, Bahia, Juazeiro, deixa eu ver aqui, Renê, Renê, Renê F. Silva, Boa noite, boa noite, boa noite, olha aí, mais uma pessoa, Ivane Sobral, é com prazer que assisto pela primeira vez, Maria Aparecida, sou de Pernambuco, amo sua escritura, muito obrigado, Maria Aparecida, um abraço, olha aí, mais uma pela primeira vez, Jane Soares, muito bem, olha aí, a nossa amiga que está lá no Suriname, gosto muito, gosto, gosto muito, gosto aqui igual o Brasil, até mais, olha, ela gosta do Suriname, tanto quanto no Brasil, ou até mais, super seguro de residir, e eu estou aqui pela primeira vez, prazer te conhecer, obrigado, obrigado mesmo, deixa eu ver aqui, estou pela primeira vez, estou ouvindo muito bem, muito bem pessoal, é isso aí, tem muita gente aqui que está pela primeira vez, é um prazer estar aqui com vocês, e eu vou mudar aqui a câmera, pra gente começar a pintar propriamente dito, ok? Deixa eu só, coisar aqui, e me siga no Instagram, arroba marcosandermalianartes, tá? Então pessoal, eu vou mudar aqui a câmera, pra gente começar a pintar, certo? A mesa aqui é grande, mas tem um monte de coisa aqui, vou mudar aqui a câmera, sou de Montes Claros, Minas Gerais, boa noite, é uma pintura, primeira vez, também sou do Joinville, Oneide Santana, primeira vez, Ivane Sobral, um abraço aí, Oneide Santana e Ivane Sobral, Pedro Afonso Couto, um abraço, Cláudia Amaro, estou há muitos anos, contigo, Vitória Espírito de Santana, legal, Magali Santos, estou pela primeira vez, estou ouvindo muito bem, Amo Suas Pinturas, parabéns, Ana, deixa eu ver aqui, Ana o que? Ana LS, Amo Suas Pinturas, Minas Gerais, obrigado, um abraço aí para os nossos amigos, mineiro, tá? Quando a gente lembra de Minas, lembramos de quê? Do pão de queijo, né? O pessoal sempre fala disso, mas eu tenho certeza que Minas é muito mais que isso, é uma cidade incrível, sabe que é uma cidade que eu tenho vontade de morar, Minas? Quem sabe um dia, né? Então pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma mudança de câmera, para poder a gente começar a pintar, deixa eu clicar aqui em configurações, agora já chega, né pessoal, já comecei bastante aqui, hora da gente começar a pintar, certo? Olha aí pessoal, vamos lá, vamos começar a pintar aqui, então vamos fazer aqui essa pintura, pessoal, vocês estão vendo bem, está escuro, a imagem, está muito claro, como é que está aí para vocês? Tô ajeitando aqui pessoal, umas coisas aqui, deixa eu ver aqui, obrigado, avisa no zap, acabei de chegar, eu sou de Cleusa Avelar, obrigado por avisar no zap, acabei de chegar, eu sou de Pouso Alegre, Minas Gerais, legal, deixa eu ver aqui, Lina Gomes, boa noite, professor Marcos e Sandrinha, está escuro, ó linda, qual o melhor tecido para pintar? Olha, eu gosto de tecido de, de algodão, tá? Mas o pé de galinha é bom também, também gosto. Então é isso aí pessoal, vamos lá, vamos pintar, qualquer coisa a gente vai conversando aí, entre, eu vou pintando, vou dando uma olhada aqui nos comentários, certo? Gostos da pintura, já separei tudo aqui, mas a mesa é um pouquinho grande, estou utilizando uma outra mesa agora, aí a gente, é uma maravilhosa pessoal da trabalho, não é só chegar e pintar, tem que separar pincel, tem que planejar com uma hora de antecedência, mandar para um monte de gente, etc. entre outras coisas. Então vamos lá, a gente vai começar pessoal, com o fundo, tá? Eu vou utilizar aqui uma cor, chamada Kaki, o objetivo da gente pessoal, é pintar só uma parte dessa pintura, tá? Então vamos lá, vamos concentrar aqui na pintura, o objetivo da gente é pintar aqui, o fundo, algumas folhas, e, tem muita cor, você pensa o fundo, algumas folhas, uma flor, e esse tacho aqui, tá bom? Aí o restante a gente vai pintando no segundo dia, depois no terceiro, eu corto, e assim por diante, ok? Inscreve aí no canal, tá pessoal? Se inscreve mesmo no canal pessoal, se você gosta do meu conteúdo, se você quer ver mais live minha, se inscreve no canal, porque se você não se inscrever, como é que você vai ser avisado de outras lives? Aí de repente eu faço outra live, você não vai ser avisado porque não se inscreveu. Então se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber atualização de novos vídeos. Vamos lá pessoal, deixa eu coisar aqui, botar um pouquinho desse produto, tem um pouquinho nele, tem um pouquinho aqui, um clareador aquarela silk. Eu vou dar uma mesclada aqui na tinta, essa aqui é a cocaque, tá pessoal? A gente vai utilizar aqui a cocaque. A imagem está ótima, Nancy Ross, boa noite, feliz semana a todos, Ed, Leuza Soares, Oxford no jogo de cozinha, pode, pode ou sair a pintura? Não, você pode pintar em Oxford, o Oxford é o seguinte, é porque o Oxford, a tinta, ela enxergou muito rápido, você tem que pintar um pouquinho rápido, então, pintar de pedacinho, pedacinho, até você terminar todo o Oxford, mas a pintura em Oxford fica muito bonita, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma coisa aqui, esqueci, eu só vi esquecendo coisa, pessoal. Eita, faliu tudo agora, pronto. Deixa eu ver aqui, ah, achei. Só. colocar um detalhe aqui que eu esqueci. Pronto. Então, vamos lá, vamos pegar aqui essa cor, que é a cocaque. Tá bom? licença aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Muita de botão aqui. Então, vamos lá, pegar aqui a cocaque. Ela está diluída no inculor, clareador aquarela silk, tá? Mas pode ser o diluente. Então, aqui a cocaque. Geralmente, meu fundo, ele não é muito carregado, não, pessoal. Não gosto muito de fundo carregado demais. Eu gosto de fundo nem muito carregado, nem muito, nem com pouco fundo, tá? Eu gosto de um fundo, assim, equilibrado, tá? Pronto. Aí, aqui eu vou, coloquei uma quantidade maior de caque, tá? Lice pintura, cadê a Sandrinha? A Sandrinha não está hoje, não, ela não está muito bem. É um pouco dodói, tá? Mas, quem sabe, na próxima ela pode dar. Aí, vamos colocar o fundo com a cocaque, dessa forma. Pronto. Olha aí, tá? E aí, a gente vai, ó, riscando dessa forma, no sentido, é, de paisagem, né? no sentido horizontal, vamos dizer assim. E aí, deixa eu ver aqui, a gente vai colocar um pouquinho aqui de caque, não precisa tanto fundo. Eu gosto sempre de colocar uma segunda cor para os fundos, mas, se vocês quiserem também, não precisa, pode ficar sem a segunda cor, tá? aí vamos colocar aqui, vamos colocar a tinta assim, vamos esfumando com pinceladas circulares. Tá certo, Gamila? Vou dizer para ela. vamos colocar aqui, colocar aqui, vamos circulando, tá? Pronto. Olha aí, fundo da gente está se formando, pessoal, talvez eu não faça todas essas folhas, a gente vai fazer talvez só umas duas folhas aí, ou três no máximo, certo? E as outras folhas eu vou fazer sem o vídeo, porque todas essas folhas elas são pintadas da mesma forma, entendeu? Então, para a gente não ficar repetindo pintura e para ganhar tempo, a gente vai fazer só algumas delas. tudo bem? Então, vamos colocando o cocaque aqui. Vilma, isso está certo, eu vou dizer para ela, Vilma. Colocando o caque aqui. e... 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 Pronto, olha aí, pessoal Fizemos aí o nosso fundo Agora eu vou pegar a cor sépia Eu gosto sempre, como eu mencionei pra vocês De fazer uma segunda tonalidade de fundo Deixa eu ver se tem essa sépia aqui Agora a sépia sai Acho que tem mais sépia ali Ah, sai O pessoal tá pedindo risco Tá? Eu dei risco lá pros meus alunos Pros outros grupos eu acabei nem enviando Mas Eu vou colocar o risco no meu blog Todas as cores da arte, tá? Se você digitar na internet www.todasascoresdaarte.com Você vai entrar no meu blog Certo? Maria Selma, olá Boa noite, professor Bia Ribeiro Boa noite, Bia Então vamos pegar aqui a cor sépia Vamos colocar aqui Note que já ficou um pouquinho mais escuro Deixa eu pegar aqui mais sépia, pessoal Só um segundo Pegar mais sépia Valeu você, sépia Não achei o sépia Acho que vai tentar Ah, mas eu tenho sépia aí Eu tenho um De pote Com bastante sépia Vou procurar agora O que eu tô esperando aí Não quero deixar vocês esperando Vamos lá Pegar aqui um pouquinho de sépia Um pouquinho mais escuro Só pra tornar essa parte aqui Um pouquinho mais escuro Um pouquinho de sépia aqui Pronto Então eu fundei Fundei isso daí, pessoal Tá? Infelizmente eu não achei o sépia Mas é isso aí Pronto Agora a gente vai fazer As folhas Certo? Deixa eu ver aqui Quais cores que eu escolhi Para as folhas Às vezes eu não lembro De cabeça Porque São muitas combinações Mas eu escrevo aqui, pessoal Verde musgo claro E verde gama Pronto Então tenho aqui O verde musgo claro Tá? E o verde Grama Certo? Tem o verde Pasta que tá aqui E o verde soft Ok Tá? Então a folha aqui Não é muito escura Tá, pessoal? Então vamos lá Vou pegar aqui O verde grama Tô aqui com o verde grama E vou Deixa eu ver aqui Quais as folhas Que eu vou escolher Pronto Vou escolher essas duas folhas Aqui Para a gente fazer Tá? Ó Essas duas folhas aqui Porque você fazendo Essa folha Você vai fazer Essa folha Essa e essa Entendeu, pessoal? Eu vou fazer Essas duas E essa folha Dobrada aqui Você fazendo Essa Você faz Essa É, eu vou fazer Essas duas folhas Dobradas Pronto Vamos lá Então vou colocar Aqui a cor verde grama Esse é o pincel Chato Número 10 Tá? É Tá certo, Eneide Eu falo sim Pra ela Essa aqui É a cor verde grama Acabei passando por cima Aqui De uma parte da folha Aqui, pessoal Que é da pétala Da flor Mas tudo bem Aí eu já vou Ter que mudar o risco Aí Tem problema não É o de menos Vamos lá Colocar aqui O verde grama Aqui nessa região Pincel assim Meio aqui Deitado Pronto Pronto Isso é a cor verde grama Tá? Agora eu vou pegar o verde musgo claro Pessoal, se você não tiver o verde grama Nem o verde musgo claro Você pode utilizar outros verdes, tá? Por exemplo Você pode utilizar o verde bandeira e o verde folha O verde bandeira é o verde mais escuro e o verde folha é o mais claro Resolvido o problema Ok? Agora, simplesmente, pessoal Vamos pegar aqui o verde musgo claro Tá? Vou pegar aqui o verde musgo claro novo Achei o sete Beber aqui um pouquinho de água E vamos agora pegar o verde musgo claro Vou botar um pouquinho de verde musgo claro aqui do lado Tá? Tá? É como eu falei, pessoal Se vocês não tiveram essa combinação de folha Vocês podem utilizar Outro verde, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui mais Tá meio longe, né, pessoal? Pronto Vamos lá Aqui temos muita pintura Temos muita pintura, pessoal Vamos embora Como é que está todo mundo, pessoal? Tá frio aí na região que vocês moram? Tá quente? Como é que tá? Vocês estão pintando? O que é que vocês mais gostam de pintar? Vamos lá Vamos pintando e vamos conversando, pessoal Se tiver alguma pergunta Fique à vontade, tá? A gente está ao vivo aqui E aqui é para pintar e para a gente conversar também, pessoal Certo? Se quiser perguntar alguma coisa Se quiser perguntar alguma coisa Pessoal, a gente está com uma campanha A gente está tentando comprar uma câmera, sabe? Uma câmera nova Ela é uma câmera que é muito importante para o canal, tá? E aí a gente está fazendo uma campanha Onde a gente está vendendo Uma apostila digital De 60 e poucas páginas 62, eu acho Tá? E você adquire essa apostila digital Por apenas 10 reais E contribui para Uma futura compra de uma câmera A gente está tentando comprar no final do ano Então quem quiser contribuir Tá? Não é obrigado Mas quem quiser Só entrar em contato com a gente Pronto Olha aí Então a gente utilizou aqui dois verdes O verde musgo claro Eneide Franco Aqui em Teresópolis Está muito frio Aqui está um pouquinho frio também Tem uns dias que Foi difícil dormir Pessoal, não é porque é nordeste Que é tudo quente não Tem região do nordeste que é frio Tá? É a região aqui que a gente mora A região do nordeste Que é um pouquinho frio Teve um dia aí Que eu tive que dormir De casaco E duas camisas por baixo E com uma calça tipo moletom Para ver se Aplacava um pouco frio Então vamos lá Vamos pegar aqui a cor Verde grama É na IBVT Boa noite Aqui em Rondonópolis Mato Grosso Está a temperatura Nem quente E nem fria, né? Então tá Então tá bom, né? Então Deixe-me ver Deixe-me ver aqui Pessoal Vocês que estão lá No grupo do WhatsApp Estão pedindo risco Depois quando terminar essa live A gente vai colocar lá, tá? A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar no nosso No nosso blog Eu tenho um blog Chamado www.todasascooresdaarte Tá? Vamos lá A gente vai colocando aqui A cor de musgo claro Certo? Então Então a Magali Que é a apostila Pessoal, quem quiser a apostila A apostila digital Tem meu WhatsApp aí, tá? Vou deixar aí alguns segundos Tá? Só falar lá Então aqui A gente vai colocando aqui O verde musgo claro Pronto Essa região aqui Vai ser a dobra da folha Ó, essa daqui Essa daqui Que tá um pouquinho sem cor Vamos lá Vamos adiantar Temos bastante pintura Hoje Quem quiser Ficar conversando comigo Hoje é a oportunidade Porque tem bastante coisa A gente pintar, né? Eita Bia Ribeiro Olha aí, Bia Só anota esse WhatsApp aí E manda uma mensagem pra mim Certo? É porque é o seguinte, pessoal Deixa eu explicar A gente tá tentando Comprar uma câmera Tá? Eu tô com duas câmeras aqui Uma delas é emprestada Tá? E mesmo assim Essas duas Elas não são tão boas Assim pra fazer gravações Ela é mais pra live Entendeu? Aí a gente tá se planejando Comprar uma nova Daqui pro final do ano Aí o que é que eu tô fazendo? Eu tô vendendo uma apostila digital Tá? Em PDF Ela tem 62 páginas Onde a gente ensina A pintar 13 pinturas lá Tá? Ela tem E tem várias fotos Passo a passo E aí essa apostila digital Ela é 10 reais Apenas Tá? E a gente tá Tentando vender Pra juntar uma grana Pra ver se a gente Chega no final do ano Ver se a gente consegue Comprar uma 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 câmera Tá? Então é isso Então se quiser aí É só levantar esse WhatsApp E mandar mensagem pra mim Que eu devo atender Tá? Quando terminar a live É claro, né? Então vamos lá Vamos pegar aqui A cor verde musgo claro Eu vou colocando ela aqui Olha aí Essa é a cor verde musgo claro Aí você adquire ela Por piques, pessoal E eu mando pra você No seu WhatsApp Ensino como é que você Guarda a sua apostila digital Entendeu? Essa aqui é a cor verde musgo claro Eu gosto dessa cor Eu acho uma cor bem legal É uma cor assim Tipo mais rústica Entendeu? Camila Cristina Maral Tá dizendo que as folhas Estão muito bonitas Ah, legal Obrigado Cristina Eu também Eu também gosto Dessa Dessa cor Tá? Então vamos lá Agora vamos terminar Logo essas folhas Vamos pegar agora A cor verde pântano Pode ser a cor verde pântano E pode ser a cor sépia também Tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui O pincel chato Número 4 Marca condor Essa é a cor Verde pântano Um verde que eu gosto bastante Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Então, pessoal Tem o meu e-mail também Deixa eu colocar meu e-mail aqui Você não está conseguindo Mandar uma mensagem para mim No WhatsApp? Então, você tem que colocar O DDD 087-981-6472-19 Se você colocar isso aí E você salvar Você vai entrar em contato comigo Aí coloca lá Marcos Pedro Você vai conseguir É só colocar direitinho Tem que colocar o DDD Senão não funciona Tá? Então vamos lá Colocar aqui O verde pântano Tá? Ó Já ficou um pouquinho mais escuro Eu sempre gosto De colocar um Uma tonalidade Um pouquinho mais escuro Tá? Claro As cores mais escuras A gente vai colocar Bem no escuro Né, pessoal? Pessoal Obrigado aí Por vocês estarem aqui Tá? Essa noite um pouco fria Em muitas regiões E amena Em outras Tá? Obrigado aí Por vocês estarem Fazendo companhia A mim hoje Nessa live Tá bom? Obrigado a todos aí Por estarem com a gente Aqui Certo? Com o verde pântano Ficou legal Pessoal Eu gostei bastante Dessas folhas Pra ser sincero Pessoal É o seguinte Quem mandar mensagem Pra mim No WhatsApp Eu só vou responder Depois que terminar a live Tá, pessoal? Porque aí vai ficar Mais ruim Nem de conversar agora Aí eu não vou poder Me transformar em dois Certo? Posso até Deixa eu ver aqui Visualizar Deixa eu ver aqui As mensagens Olha Chegou duas mensagens aqui Deixa eu ver aqui É Boa noite Vou dar um boa noite aí Quem mandou mensagem Pra mim no WhatsApp Vou dar pelo menos Boa noite Boa noite E respondo Depois da live É assim É apontando É respondendo no WhatsApp É meio mundo de coisa Pronto Deixa eu responder aqui Rapidinho Pronto Vamos lá Então Eu vou dar Uma esfumada aqui Aqui Ali Aqui Colocar um pouquinho De verde pântano Ficou legal Gostei bastante Fazer a combinação Esse é o pincel chato Número 4 Da marca Condor Qual é o melhor modelo De pincéis Para este trabalho? Olha Eu gosto de utilizar Os pincéis da marca Condor Tá Os pincéis que É Tem muita variedade Tá Geralmente Eu utilizo Os de cerdas Também gosto De utilizar Os de pelo Como esse Usa a marca Condor Tá bom? Os de cerdas Geralmente é mais Para tecido Como esse Tá Os de pelo Geralmente o pessoal Utiliza mais Para pintar fraldas Mas pode pintar os dois Qualquer coisa Que você quiser O que No final das contas Vai contar É a sua habilidade De pintar Aí só Tá Então é isso aí Pessoal Agora vamos Pegar aqui A cor É verde soft Tá Oi boa noite Gosto muito Das suas pinturas Francisca Marusa Então vamos lá E aí Bia Ribeiro Conseguiu mandar Mensagem pra mim? Se você conseguiu Não se preocupa Que eu vou te responder Pode ter certeza Terminou Terminou essa live Aqui Eu já te respondo Tá Então vou colocar Aqui essa cor Que é a cor Verde Verde soft Tá Essa cor verde soft Coloquei um pouquinho Aqui ó Risquei aqui um pouquinho Depois Vim pra cá Dei um intervalo aqui E fiz um outro risquinho Aqui na frente Puxei um pouquinho Aqui do lado Tá Com a tinta Só desse lado Do pincel Eu vou aqui Coloco um pouquinho Aqui Tá Tiro o excesso E vou esfumando Não tem Segredo Tá Coloco um pouquinho Aqui Um outro pouquinho Aqui ó Um aqui Outro aqui Aí aqui eu puxo Aqui pra baixo Pessoal Pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu dizer que eu respondo já O pessoal Tão falando aqui no zap Olha aí A Bia Ribeiro conseguiu Eu vou responder ela aí Pronto Eu vou colocar aqui Pronto Internece a folha aqui Pessoal Que ainda tem Bastante coisa aqui Pra gente fazer Olha aí Certo Legal Essas folhas Pessoal Eu gosto muito Da sua pintura Obrigado Vou pegar aqui A cor Verde Soft Ó Um risquinho aqui Ó Um risquinho aqui Dá um intervalo E um risquinho Mais na frente E depois aqui ó Risquinho na diagonal Dessa forma Tá E aqui puxa um pouquinho De lado Aí você coloca um risquinho Aqui Outro risquinho Aqui E outro aqui Na frente Aí você puxa aqui ó Percel assim Meio de lado Às vezes um pouquinho Assim meio de frente Pronto Olha aí Folhas prontas Agora vamos pro tacho Pessoal Vamos pra Essa Flow aqui né Pessoal Vamos tentar Pintar o tacho Hoje Quero ver quem aguenta Aí no som Eu tô ok aqui Pessoal Não sei vocês Eu chamei você No whatsapp E você agenda aí Marcos Ok Márcia Fica tranquila Tá Pessoal Pessoal Que foi entrando Em contato Comigo no whatsapp Vai dizendo Seu nome Pra eu salvar Tá Tá bom É Não se preocupa não Que a gente responde Hoje Todas as mensagens Mesmo que seja tarde Tá Demora É só a gente Terminar aqui Essa live Ok Então quem entrou Em contato comigo No whatsapp Por favor Diz o seu nome lá Pra eu salvar Teu nome Certo Diz também Que esteve aqui Na live com a gente Com certeza Eu vou conversar Com você Que todo prazer Pode ter certeza Então vamos lá Vamos fazer agora Esta Este tacho Aqui Tá Este tacho Vai ser um tacho Escuro Pessoal Tem aqueles tachos Que ele é mais Tipo Como se fosse Como se fosse Ouro Tá Mas a gente não vai fazer O desse não A gente vai fazer Aqueles tachos Que por dentro É branco E por fora Ele é um tacho Preto Tá É desse tipo De tacho Que a gente vai Fazer aqui Ok Vamos lá Vamos embora Pessoal Vamos 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 pegar aqui A cor Preta Branca E Cinza claro Cinza chumbo E o cinza E vamos pegar aqui A cor Azul petróleo Bom Eu estou impondo Todas as cores aqui Ah tá Tem essa flor aqui Né pessoal Deixa eu ver aqui As cores Que eu escolhi Para essa cor Ah Deixa eu ver aqui Marfim Marulucanário Ah tá Marfim Amarelo canário Jacareno Marrom Eita Que coisa Mesa grande aqui Uma mesa Uma amiga minha Me emprestou Para usar aqui A outra que eu tinha Estava bem pequenininha Graciane Souza Boa noite Então vamos Pegar aqui A cor Amarelo Canário Olha aí Pessoal Que estão entrando Em contato Comigo no whatsapp Tá dizendo o nome A Miriam Entrou em contato Comigo Meu nome é Miriam Ótimo Tranquilo Miriam Daqui a pouco A gente Te responde Tá Olá Olha aí Mais uma pessoa Entrou em contato Comigo Magali Leite Daqui a pouco Eu falo contigo Viu Magali Fica tranquilo aí Certo É É Deixa eu só Mandar uma coisa Aqui rapidinho Melhor no final Da live eu respondo Né Porque senão A gente Vai tirar o foco Aqui Tá Então vamos lá Vamos pegar aqui A cor Amarelo Canário E vou Deixar a cor Amarelo Canário Aqui do lado Tá Porque antes Eu não posso Esquecer Dessa cor Que é a cor Marfim Toda atrapalhada Boa noite Graciane Souza 70 pessoas Aqui na live Tá Vamos lá Pegar aqui A cor Marfim Ó Eu vou Cobrir aqui Tudo de Marfim Deixa eu Deixa eu ver Se eu consigo Pronto Cobri tudo De marfim Cobri tudo De marfim Aqui Pessoal Será que vai dar Pra eu fazer Esse tacho Hoje Se é uma pintura Um pouco grande Claro que a gente Não vai pintar Tudo hoje Porque o pessoal Não tem condição Senão a gente Vai sair daqui Cinco horas da tarde Do outro dia Tá Por isso que a gente Divida em quatro vezes Acho que eu devia ter Dividido até em cinco vezes O salário Opa Até em volta Acabando com tudo Vamos lá Pegar aqui Terremoto Nada a ver Eita Vamos lá Vamos pegar aqui A cor Amarelo canário Eu vou pôr um pouquinho De amarelo canário Aqui Ó Aqui É só pra gente Dar uma Talvez não vá Aparecer muito Aí pra você Tá pessoal Talvez não vá Aparecer muito Não Mas No final das contas Ele vai ficar com Uma nuance Um pouco Meio amarelada Tá Um pouco Sutil Tá Então ó Eu coloquei aqui Um pouquinho de amarelo canário Aqui na base Tá Pegar aqui Um pincel maior E vou dar uma esfumada Pronto Agora eu vou vir com Outra cor Opa Remoto Eu vou pegando aqui As coisas O pincel Bate na telha Tá E cai tudo Pessoal Remoto O troço Tá Uma terra Remotagem Vamos lá Vou pegar aqui A cor É Vai ficar Salva Até quando Essa aula A gente pretende Deixar sempre Essa 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 live Aqui Vamos pegar aqui Pessoal A cor Tijolo Vamos pegar A tijolo Um pouquinho De tijolo Aqui Ó Essa é a cor Tijolo Colocar um pouquinho De tijolo Aqui A gente já Ó Já Teve uma definição Um pouquinho Melhor Tá Esse aqui É o pincel Pessoal É o pincel Redondo Tá Esse é o pincel Redondo Referência 456 Número 4 E aí Eu vou dando Uma esfumada Com ele Mesmo Aqui Tá Ó Pessoal No final Da live No quarto Dia Tá Aqui A décima Semana Da pintura Começa Hoje No domingo Amanhã A gente Continua No segundo Dia Tá Aí Depois A gente Continua No terceiro Dia Na terça E na quarta A gente Termina E no final E na última Live No final Da live A gente Vai falar Sobre o meu Treinamento Online De pintura em Tecido Pra vocês Conhecerem Quem não Conhece Tá Tem alguns Alunos Que já Conhece Mas Sempre tem Gente Que não Conhece Então vamos lá Vamos pegar aqui A cor Jacaranda Pode ser o marrom Se você Não se você Ó Aqui Já ficou Bem Esculhão Tá Só vou Deixar Aqui Mesmo Vou Pegar O pincel Chato Número Dois E vou Aqui Ó Pronto A minha Ideia Pessoal Eu não Sei Se vocês Vão Ter Paciência Provavelmente Algumas Pessoas Vão Tô Viver Eu Até Compreendo Sabe Mas Eu vou Nesse Tacho Até o Fim Pessoal Quero Nem Saber Eu Até O Fim Mesmo Que Eu Abando Aqui De Sono Caindo Pelo Lado Vou Até O Fim Então Vamos Lá Tô 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 Aí Depois Fora Da Live Eu Pinto As Outras Folhas Porque Se eu Fosse Pintar Todas As Folhas Aqui Eu Ia Ficar Repetindo Pintura Né Mas Eu Digo Isso Aí Quando Chego No Outro Dia Eu Não Pintei As Folhas Então Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Vamos Pegar Aqui A Cor Número 2 Número 4 Pegar Quem Não Tiver Tijolo Pode Ser O Caramelo Pode Nesse Pintura Pessoal Quem Não Tiver O Tijolo Pode Ser O Caramelo Se Você Quiser Que O Caramelo Fique Um Pouquinho Mais Claro Você Faz O Seguinte Você Pega O Caramelo E Mistura Ele Com Um Pouquinho De Amarelo Pele Tá Ou Um Pouquinho De Marfim Certo Aí O Caramelo Vai Ficar Um Violeta Essa Pintura Ela Vai Ser Uma Pintura Bastante Como É Que Eu Posso Dizer Bastante Colorida Tem Uma Coisa Que Pessoal Me Atrapalhando Aqui Vou Fazer Esse Movimento Aqui Essa A Cor Violeta Tô Com A Mão Flutuando Pessoal Tem Que Pegar Um Um Mês Sem Pintar Nada E Um Mês De Férias Do computador Às vezes A gente Pinta Tanto O Ombro Da Gente Ó E Sabia Aí Eu tô Fazendo Tipo Como se fosse Um Exercícios Né Uns Alungamento Então Vamos Lá Vamos Simbora Pessoal Vamos Simbora Não sei se vocês vão aguentar aí, mas eu vou até o fim aqui, pelo menos até terminar o tacho. Essa é a cor violeta. Terezinha Ruba, boa noite, cheguei. Agora gostaria que a live seja, de preferência, às quatro horas. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma live depois, uma live pelo dia, tá? A gente vai fazer uns testes aí de algumas lives mais rápidas, mais simples pelo dia. Se o pessoal gostar das lives pelo dia, tá? Ficar mais fácil o pessoal, a gente vai passar a fazer live pelo dia, certo? Pessoal, vamos fazer uma enquete aqui, já que tá todo mundo aqui. Vocês gostariam de lives pelo dia, em vez de pela noite? Porque pela noite, pessoal, vai ficar todo mundo bando, todo mundo com sono. Aí vai ser uma bambagem danada. Aí caem para o lado, caem para o outro de sono. Mas, geralmente a gente faz nossas lives às oito horas, às oito e trinta, né? Às vinte e trinta, né? Vamos dizer assim. Porque vinte é da noite, né? Aí, é... Mas eu estou pensando, pessoal, em fazer pelo dia. Aí ninguém vai ficar dormindo, né? Essa é a cor violeta, tá? A câmera está bem pertinho aqui, pessoal. A do... Aqui é a altura da câmera, tá vendo? Praticamente. Se eu fizer assim, eu bato no visor da câmera. Giana é parecida, podia ser mais cedo. Eu prefiro a noite, prefiro essa hora. Eita, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Mas é... E aí, Sandro, tudo bom? Ó, o Sandro colocou a foto dele e a sua família aí. Muito bem. Homem-família, cérebro. Então, vamos pegar agora a cor violeta. Eita, cor, tá? Deixa eu ver aqui. As cores estão meio duras, né? Aqui é o suficiente. Deixa eu pegar aqui o diluente. Um pouquinho do diluente aqui, para dar uma mesclada aqui. Isso. Vou botar um pouquinho dura, pessoal. Na minha opinião, a noite é melhor. Silvana Martins. Pois é. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer uma... Eu também acho a noite melhor. De qualquer forma, a gente vai fazer uma... Uma live pequena. Teste pelo dia, só para ver, tá? Mas eu acho que vai terminar na noite mesmo. Então, vamos lá. Essa é a cor... Lilás... Tá? A tinta está meio grossa. Vou ser sincero. Mas eu vou tentando administrar ela assim mesmo, com paciência. A gente vai... A gente vai encostando a tinta lilás aqui. E vai tentando mesclar as cores. Tá? Pronto. Vai aqui. Esse lilás está super grosso, pessoal. Bem grosso mesmo. Eita, esse aqui tá... Aqui tá. Deixa eu pegar aqui mais diluente. Quando a tinta tá normalmente só assistindo a aula no domingo. O bom esse horário é de 19h30. Ah, 19h30. É, é um horário bom, né? Pessoal, 19h30. Vocês gostam desse horário de 19h30? Um pouquinho mais cedo, né? Uma hora mais cedo, né? Vocês acham que 19h30 é um horário bom? Olha, pessoal. Como essa tinta tá grossa. Olha só o que que é isso. Deixa eu ver aqui, pessoal. Como que eu vou pintar com um negócio desse, pessoal? Olha só isso. Coloca um pouquinho aqui, ele junto com o diluente. Pra ver se a gente consegue resolver o problema desse cara aqui. Exatamente. Deixa eu... Vou tentar dar uma... Mesclar aqui. Olha, é assim que a gente faz. Quando a tinta tá muito grossa, vocês misturam aí com um diluente. Uma boa quantidade de diluente. Senão vai ficar difícil a gente trabalhar com tinta muito grossa, né? Eita, só estou muito gripado e até suspeitando de Covid, professor. Eita, Sandra. Mas... Vai ficar tranquilo, Sandra. Se for, você vai se recuperar. Mas eu não tossei que não seja. Mas... Tá tudo bem, né, Sandra? Só uma tossezinha aí. Então, vamos lá. Agora deu uma melhorada. A tinta ficou um pouquinho mais rala. Olha que tá no bagaceto. Vou ter que ter um pouquinho de paciência. A pintura é um pouquinho de paciência também. Pessoal. Às vezes, você começa a pintura e fica um negócio feio, danado. Aí vocês vão melhorando aqui, melhorando ali. E aí a pintura vai se transformando aos poucos. Tá? Pronto. Olha aí. Olha aí. Um pouquinho mais de... Ficou legal agora. Depois que eu dei uma boa diluída nele. Quando tiver muito dura a pintura, pessoal, vocês fazem isso. Vocês colocam uma quantidade significativa. Talvez 80% de diluente e... 20% e 30%, né? 70% de diluente e 30% de tinta, né? Aí vocês misturam para poder ele ficar mais líquida, né? Qual o nome dessa flor? Então, essa flor aqui é uma papoula. Uma papoulazinha. Tá? Tá meio gelatinosa a tinta. Hoje a tinta tá... Retocando. Retoca é importante, pessoal. Faz parte do... Acabamento. Certo. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Pronto. Eita, pessoal, já vi que vai todo mundo dormir. Essa live vai ter a notar. Esse touch vai. Melhor é sete e trinta. Anice e pintura boa. Vão dando sugestão aí, pessoal. Quem sabe a gente consegue aí num... Consenso de uma live aí um pouquinho mais cedo. Mas a gente vai testar aí, pessoal. Vamos fazer várias lives pequenininhas aí. A gente testar aí, tá? Fazer lives testas aí pra gente testar o horário. Mas não tem previsão aí de quando, tá? A gente vai fazer isso sim. Previsão de fazer isso. Pra ver se a gente pega um horário mais cedo ou se a gente continua nesse horário mesmo. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de berinjela. Pode ficar sem o berinjela, tá, pessoal? Colocar um pouquinho de berinjela aqui. Pessoal, quem entrar em contato comigo. Porque, assim, a gente tá tentando comprar uma câmera, pessoal. Daqui pro final do ano, tá? Aí a gente tá fazendo uma campanha onde a gente tá vendendo uma apostila digital por apenas 10 reais. Tá? Uma apostila digital. Onde ensina a fazer algumas pinturas, tá? E aí, no final do ano, a gente tá querendo comprar uma câmera. Ele tá precisando de uma outra câmera. E câmera não é um negócio barato. Infelizmente, não é. Tá? Aí, só juntando dinheiro, né? Aí, como eu não gosto de ficar pedindo Pix um, Pix outro. Aí, eu preferi vender alguma coisa baratinha pra gente juntar uma grana. Tá? Aí, assim, o pessoal tem alguma coisa que vai usar. No começo do tempo, eu sou ajudado naquilo que eu quero conseguir. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a cor branca. Cor branca. Vou pegar um pouquinho de branco aqui. E aí, será que o diluente no branco. Pronto. Esse branco vai colocar um pouquinho. Grosso. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho de branco, colocar aqui. Um pouquinho de branco aqui. E aqui, ó. Tá? Aí, eu vou colocar um pouquinho de branco aqui. Daqui a pouco, a gente vai dar uma esfumada. Não vai ficar assim, não. Tá, pessoal? Aqui. E aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó. Tá? Olha aí. Tá vendo só? Pronto. Coloca um pouquinho aqui também. Puxando dessa forma. Pronto. Aí dá movimento. As pétalas, tá? Tá tudo linda! Obrigado, Nisse Pintura! Pegar aqui um pouquinho de branco. Sou de raiz da serra. Magé. Magé. É. Coloca um pouquinho de branco aqui. E aqui só um pouquinho aqui só, tá? A tinta na parte de cima. O pincel. Aí você coloca. Tira o excesso. Aí depois você vai dando uma esfumada aqui. Esse é o meu flutuando, sem colocar muita força, tá? Com paciência. Pronto. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora o marfim. Pegar o pincel que eu dei de novo zero. Olha aí. Estamos terminando essa florzinha. Vamos lá. É. Pegar o marfim. Pessoal, vocês estão perseverando? Vocês estão aí ainda? Eita, obrigado aí, pessoal. Pessoal, eu pensei que se ia sair todo mundo nessa live, eu ia ser um pouquinho diferente. Aí eu vou pegar aqui o marfim legal. Obrigado aí, pessoal. Pessoal, mas se vocês quiserem aí sair um pouquinho, beber uma água, tá? Aí depois vocês voltam aí. Ó, essa é a cor marfim. Aí eu vejo que essa live vai ficar um bom tempo aí. Aí vocês podem pegar a parte que faltou. Pronto, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um amarelo. Só um segundinho aqui. O amarelo ouro. Isso, o amarelo ouro. Amarelo muito legal. Amarelo ouro. Viu, Alves? Linda mesmo. Obrigado, viu, mano? Então vamos lá, ó. Pegar um pouquinho de amarelo ouro. Vou pôr aqui. Vou fazer umas bolinhas aqui, pessoal. As bolinhas aqui é chique. Dá uma chiqueza. Fica chique no último. Como diz, né? Ó. Dá uma chiqueza. Aí a florzinha vai ficar top da galáxia. Como diz, ó. Só na... Só na chiqueza aí, ó. Só fazer um monte de bolinha aí. Uma menorzinha, outra maior. Outra coisa desaparecendo, outra mais. Olha aí. Tá? Bem simplesinha aí. Nossa pintura. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se dá certo. Pera aí. Deixa eu... Vai lembrando de algumas coisas que a gente vai fazendo. Vou pegar aqui a cor violeta. Coloca um pouquinho de violeta aqui no centro. E aí, ó. Violeta aqui pro lado. E pro outro aqui na diagonal. Pronto. Pronto. É remoto aqui. Propecei aqui na cadeira. Vocês estão ouvindo os barulhos. Não é, pessoal? É remoto. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a cor lilás. Ó. A tinta é uma ponta do pincel filete. Vou fazer isso aqui, ó. Tá pronto. Eita, frita. Nossa, friozinha. E aí, eu tô ansioso aqui, pessoal, pra gente começar logo o tacho. Vera, a quaresma tá rindo. Eita, Vera. Tô quebrando é tudo aqui. Quebra, quebra do troço. Não tem remoto. É porque assim, pessoal. Tem dois iluminadores aqui. Tá. Tem um tripé com câmera. Tem uma mesa grande. De cavalete. Então, tô cercado de um monte de coisa aqui. Tudo perto de mim, entendeu? Aí, eu vou tropeçar mesmo. Aí, eu vou pegar aqui o... A cor de pântano. E vou por aqui. Aqui é o talozinho, né? Pronto. Aí, o talozinho, espero que eu consiga lembrar, vou fazer quando eu terminar o tacho. Agora, pessoal, vamos pro tacho. Finalmente, eu até bebei água agora. Fiquei emocionado. Fazer esse tacho aí, pessoal. Olha aí o nosso tacho. Pessoal, essa pintura vai ficar bastante colorida, tá? Vai ficar um... Coloração só. Deixa eu dar uma... Ajustada aqui na câmera. Essa é a câmera de live, pessoal. Essa câmera de live, ela não é muito boa pra gravar vídeo-aula pro meu curso. Eu sei que tá tentando adquirir uma outra câmera. Se você tá interessado e quer ajudar, você pode adquirir nossa postura digital por 10 reais. A postura digital a gente envia pelo WhatsApp. As pessoas que entraram já entraram em contato comigo. Tem algumas pessoas que já entraram. Não se preocupe, a gente vai responder após essa live, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar alguns cinzas, tá? Se você não tiver esses cinza, você pode fazer cinza com branco e preto. Você pode fazer três nuances de cinza. Um mais clarinho, outro meio tom e outro um pouquinho mais escuro. Certo? Eu tenho três cinzas aqui. Que é o cinza claro, o cinza e o cinza chumbo. Vou pegar aqui a cor cinza. A cor cinza. Deixa eu pegar aqui o... Encolou o clareador. Cadê o encolou o clareador? Encolou o clareador. Venha pra cá, meu filho. Olha que chegou. Que bem que fica aí. Vou pegar aqui o... A cor cinza. Boa noite a todos os dias da live. Boa noite a todos da live. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, tá? Se quiser falar aí da sua cidade. Se quiser que eu mande um beijo aí pros seus familiares. Um abraço aí pros seus familiares. Se quiser que eu mande aí um alô aí pra sua cidade. Fica à vontade. A gente tá aqui pra isso. Então, essa é a cor cinza. Certo? Não faço tantas lives e quando eu faço... Aí... O pessoal pode aproveitar aí pra... Mandar um abraço aí pra família. Tá? Então, essa cor aqui é a cor cinza. Como é que tá a sua cidade aí? Aqui, pessoal, tá um pouquinho frio. Esse dia foi um pouquinho difícil por causa do frio. Certo? Essa é a cor cinza. Aqui dentro vai ser branco, tá, pessoal? Mas nunca é branco totalmente, né? O branco, ele... Na verdade... Ele é formado por cinza e o branco. Nós estamos começando com o branco aqui. O branco, ele tem também a sua sombra, né? Se ficar tudo só branco, branco sem sombra, sem nada... Aí não vai ter nada. Tá? Pronto. A princípio é assim, tá? Maiara Martins, boa noite. Boa noite, professor Marcos, Pedro e a todos. Pessoal, a câmera tá... Deixa eu ver, tá dando um pouquinho de foco. Se ela parou agora, parou? Parou não. A câmera tá viva, pessoal. Ela fica... Essas câmeras de live é fogo. Deixa eu ver agora se ela parou um pouquinho. Parou. Tá viva, mas morreu. Aqui em São Paulo está frio, professor Marcos. Eita, é mesmo, Camila? O negócio tá sério aí. Tá muito frio mesmo. Minha esposa morou em São Paulo. Ela disse que é tão frio aí. Ela disse que às vezes até congela a água que tá dentro da torneira. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o incolor clareador. Eu vou colocar aqui, encostado, ó, no cinza, tá? O incolor clareador, pessoal, é uma tinta... É uma tinta, não. É um produto... É como se fosse a tinta sem pigmentação, pronto. É como se fosse a tinta sem pigmentação, tá? Ele serve pra você... Digamos assim, como é que eu posso dizer? Às vezes a tinta tá muito rala. Você coloca ele e ele faz com que a tinta volte a ter um pouco da textura original, tá? E se a tinta tá com mau cheiro quando você coloca, ele diminui bastante. Esse mau cheiro. E ele serve também pra você colocar um pouco antes de vir a outra tinta. Pra poder fazer com que as tintas se misturem. Por exemplo, aqui eu coloquei o cinza, né? E eu coloquei do lado aqui o incolor clareador, tá? Aí quando eu vim com a outra tinta, o incolor clareador vai fazer com que a outra tinta se mescle com mais facilidade com o cinza. Entendeu? É isso aí. Espero que tenha ficado bem explicado. Aqui em Minas está até ontem com sol e frio à noite. Hoje amanheceu bem frio e continua gelado. Eita! No Rio está frio também. No Rio de Janeiro. Eita, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é legal. Eu queria conhecer o Rio um dia. Eu queria ir lá pro Aquarrio. Já ouviram falar do Aquarrio, pessoal? É um lugar incrível. É um aquário gigante. Tem tubarão, tem milhinho de peixe lá. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o cinza claro. Vamos lá. E vou colocar aqui. Note que esse cinza já é um pouquinho mais claro. Não sei se dá pra ver aí, pessoal. Esse é o cinza claro, tá vendo? É mais claro mesmo. É o cinza mais claro que tem da Acrelex. Então o certo seria fazer essas flores que estão atrás. Vou ter um pouquinho de dificuldade para fazê-la depois por causa disso, mas tudo bem. A gente desenrola aqui. Não é tanto não. Só um pouquinho. Pronto. É o cinza claro. Tá um pouquinho mais de cinza claro aqui. Aqui. Tá. Pronto, ficou tudo cinza claro Só tem cinza, tá vendo, pessoal? Tá uma cinzagem danada, só no cinzamento Pronto Tem cinza Dois cinza aqui O cinza claro e o cinza normal O cinza normal, o cinza mais escuro Chegamos no Tássio Boa noite, quinta de Jesus Boa noite, professor, deixa o risco Pra nós, nos abre, por favor Vamos deixar assim o risco, tá, pessoal? Pessoal, eu tenho um site Chamado Todas as Coisas da Arte Eu vou deixar O meu risco lá Também lá, tá? Eu vou mostrar aqui esse site Tá, pessoal? É um site que eu tenho Onde eu coloco lá Riscos Tá? Tem até uma imagem lá Vou compartilhar aqui pra vocês Tá? Beleza Pintar taxa de cobre Na próxima, tá? Porque essa taxa aqui vai ser escura Mas a gente vai pintar um de cobre depois Então Deixa eu ver aqui Pessoal, eu vou só compartilhar uma coisa aqui pra vocês Tá? Tem esse site aqui Ó Grave aí Esse site aqui É o meu site Um deles, né? É o Todas as cores da arte Vocês vão lá E vocês colocam Vocês digitam no Google Todas as cores da arte Ponto com É www Todas as cores da arte Ponto com Eu vou até colocar aqui No chat Pra vocês entrarem Depois que terminar a live Tá? Então, ó O risco aqui, ó Tá vendo? Aqui é o risco Depois eu vou colocar só o risco Vou tirar esses Esse nome aí Vou colocar só o risco, né? Amanhã já coloco Aí vocês, ó Entram pelo seu celular Tá? Vocês digitam lá no Google www.todasascoisadaart.com Tá? Aí você pressiona com o dedo Sobre o risco E aí vai Você clica primeiro Aí depois você pressiona com o dedo Aí vai aparecer o nome Baixar o download Ou alguma coisa assim Tá? Aí vocês baixam Tá? Pra vocês Ok? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento Compartilhamento de tela Vou voltar aqui pra nossa live Foi só aí Foi só uma dicasinha aí, tá? Então, 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 então Deixa eu ver aqui Pegar o cinza chumbo Vou fazer o cinza normal Próxima vez a gente vai fazer um tacho Próxima live assim de quatro vezes, tá? A gente vai fazer um tacho de cobre, tá? E aí, pessoal? Eu acho engraçada a pintura em tecido A pintura em tecido é algo engraçado, né? As pessoas colocam flores dentro do tacho Às vezes margarida, rosa E geralmente isso não acontece na realidade O que tu acha é um negócio pra cozinhar Mas como é assim pra questão de ornamentação Aí tá tudo certo, né, pessoal? Então, vamos lá Vamos colocar aqui um pouquinho de cinza O cinza normal É Cisa normal Pessoal, sabia que a arte de pintura em tecido É algo muito brasileiro Não existe muito esse negócio de pintar em tecido em outros países Em pano de prato Não existe muito esse negócio de pintar em pano de prato em outros países Tá? Existe em alguns países Mas não em muitos Aqui na América Latina Portugal Mas fora isso não tem muito não, pessoal Pintura de pano de prato É um negócio bem brasileiro, pessoal Bem brasileiro mesmo Fazer pintura em conjunto pra cozinha Tipo É geladeira Botijão de gás Galão de água É Pintura nessas coisas É algo muito brasileiro Eu sabia disso? É isso aí Vilma Vou botar no Telegram também Vamos botar no Telegram No caso dos meus alunos Eu tenho um curso de pintura em tecido Chamado pintura em tecido simples Eu já coloquei lá pros meus alunos Eles já tem lá o risco em PDF E o primeiro que eu mandei foi pra eles Tá? Mas Depois eu vou mandar pra vocês também Tá, pessoal? Então, vamos lá Vou pegar aqui a cor Cinza chumbo Que é um cinza um pouquinho mais escuro Vou colocar um pouquinho desse cinza mais escuro aqui Pessoal, esse tacho Ele vai ser um tacho preto Mas não vai ser totalmente preto, né? Pessoal, vai ter branco Vai ter O azul petróleo Vai ficar legal Vocês vão ver Vai ficar legal Tá? E dentro dele vai ter esse Essa fruta aí que é a pera Amarela E essa A maçã que é vermelha Então vai dar uma destacada Vocês vão ver, pessoal Quando tiver tudo pronto Vocês vão ver Vocês vão olhar Você vai dizer Não é que o Marcos Pedro tinha razão Pronto Então a gente deu um degradê aí Do claro pro escuro Agora a gente vai pegar um pouquinho de branco Pra gente finalizar essa parte de dentro Tá? Olha aí Temos 72 pessoas perseverantes Rapaz, vocês gostam demais do meu trabalho, tá? Sinceramente Eu não sei se eu ficaria até essa hora, não Daria logo sono Mas eu agradeço muito Vocês estarem aí, tá? Com a gente Obrigado mesmo Então vamos lá Vamos pegar aqui A cor branca Pegar a cor branca E eu vou simplesmente Fazer aqui Uma iluminação Não tem segredo Vou pegar aqui um pouquinho de branco E vou fazer isso Aqui o branco ele tá grosso E eu quero ele grosso Aqui do lado eu dou uma insônia aqui Mas não muito Colocar um pouquinho dele também aqui Eu quero ele grosso Mas eu não quero pedaço de tinta Às vezes vem pedaço de tinta Pronto 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 Olha aí pessoal Nossa taxa Tá? Colocar um pouco de branco aqui Pronto Pronto É uma iluminação aí Que a gente fez aí Só foi dar umas arranhadas aí Com o branco Pronto Aí a gente vai fazer o seguinte Vou pegar o branco Pegar agora o branco Que tá um pouco diluído Tá? Eu vou fazer o seguinte Ó Um riscozinho no fundo Deixa eu pegar esse Eu vou tirar um pouco desse branco Só um pouquinho aqui Pronto Pronto Agora Vamos pra parte mais escura Pessoal Quem Entrar em contato comigo Pelo meu WhatsApp Por favor Vai dizendo o nome E hoje eu já respondo Tá? Nem que eu fique bambu de som Não respondo a todos vocês Hoje pelo WhatsApp Certo? Então vamos lá Vamos pegar aqui A cor preta Agora o negócio Vai andar mais rápido Só quero ver Como é que eu vou fazer Essa flor Depois Que ela tá por trás Do aro do tacho Depois disso Vai ser só a flor Só a flor Até a desxícara Ó Vamos pegar aqui Colocar o preto aqui No início Pessoal Vai ficar muito preto Tá? Mas depois A gente vai colocar a luz Aí ele vai ficar mais bonitinho Tá? Então só um pouquinho De paciência Enquanto a gente vai Fodendo a pintura Eu tô Passando por cima De algumas regras Da pintura em tecido Pessoal Pra fazer essa pintura Que o certo Seria eu fazer Primeiro Essa Essa flor Que está atrás Aqui Do aro do tacho Mas o negócio É que eu quero Fazer o tacho Primeiro Entendeu? Tá? Mas qualquer coisa Quando eu for Fazer a folha Que tá A flor Que tá atrás Caso Um pouco da tinta Dela caia Em cima do aro É só eu cobrir Com preto E o preto Nenhuma tinta Vence o preto Deixa eu pegar agora Um pouquinho de preto Tem que ter muito cuidado Com o preto O preto Cobre tudo Tá? Agora Quando o preto Cai em cima De uma Tinta mais clara Aí já é Talvez não tenha nem jeito É porque a gente pinta Que a gente dá jeito Em tudo não Pessoal Às vezes tem situação Que não tem jeito Mais não Tem situação Que solta a pintura Por exemplo Aqui Se eu vou fazer Essa flor aqui Vai ser amarela Se cair um pouquinho De preto Em cima dela Tá? Bom Depende de onde cair Mas se cair muito preto Aí não vai ter jeito Mais não A não ser que eu Transforme a pintura Numa pintura preta Numa flor preta Ou numa outra cor Onde O preto pode Sei lá Se camuflar Não sei Aqui A tinta preta Tô com muito cuidado Aqui Oi Sou de Alagoinha Bahia Parabéns Professor Lida Trabalho Neide Mark Obrigado Pessoal Quem não se inscreveu No canal Se inscreve aí No nosso canal Vamos ver Se nós Conseguimos Ter cem mil Inscritos aqui No final do ano Pessoal Vamos lá Vamos Inscrever No nosso canal Clicar no sininho Para receber Atualizaciones E novos vídeos E clicar Em gostei Vamos dar os polos Aqui pessoal Para ver se nós crescemos Tem canal pessoal Que já passou do meu Já conseguiu Cem mil inscritos Canal mais novo O meu canal Tem trezentos milhões De anos E ainda não chegou A cem mil inscritos Ele tem só Oitenta e Dois mil inscritos Parece alguma coisa assim Então vamos lá Vamos com calma Aqui Essas partes aqui De beirada Pessoal É a parte mais assim Meia chatinha Para ser sincera Mas aí Quando a gente Terminar essa parte De beirada Aí vai ficar mais fácil A gente no instante Vai terminar a pintura Primeira vez Que eu estou pintando Um tacho Preto Tem muitos desses tachos Em escola Tempo de merenda Lembram do tempo de merenda Na escola A gente comia iogurte Macarronada Cuscui com sardinha Eita Tempo bom O pessoal Viu até fome O preto passou Em cima Da maçã Mas tem gente Tem gente Esse aqui O Cabo do tacho Ele está um pouco Em cima mesmo Da maçã Eu estou gostando Pessoal Do tacho Vai dar um pouquinho De brilho Pessoal Quer beber um pouco De água Lava um pouquinho O rosto O som não está bravo Para vocês Pessoal O som não está muito bravo Para mim Estou um pouquinho De sono aqui Mas dá para Dá para aguentar Está tranquilo Ele está favorável Eu gosto Aquela música Não tem aquela música Está tranquilo Está favorável Pronto Está tranquilo Vamos lá Pegar aqui O De preto Vamos colocar aqui Vamos alternar Isso aqui Professor Preto Deixou Taxa Realista Legal Obrigado Foi isso que eu pensei Essa pintura Vai ficar bem legal E aí pessoal Divulga Essa live Compartilha Com seus amigos No facebook No instagram No instagram Twitter Sei lá Qual for a rede social Que você tiver Vai divulgando Para nós E pessoal Se inscreve No canal É fácil Se inscrever Vocês vão lá E clica no nome Escrever Acabou Já escreveu E pronto Pessoal E clica no sininho Lá Dá um joinha Aí já era Entendeu Aí o youtube Vai te avisar A próxima live Que a gente tiver Aí o youtube Vai dizer Opa Fulano Que se inscreveu No canal Do Marcos Então eu vou Avisar ele Tá linda Esse risco Gostei Uma pintura Márcia Maria Não sei o que Boa noite Professor Está ficando lindo Obrigado Francisca Miranda E aí pessoal Vamos lá Vamos embora Aqui Vamos embora Que aí vem gente Só não sei quem Vem Mas vamos embora Vamos pegar O preto Conversando coisa Com coisa Falando um monte De besteira Aqui Brincando aqui Com vocês Vamos lá Pegar aqui O preto E vamos Colocar o preto Olha aí Estou utilizando aqui O pincel Lichado e aparado Número 2 Na verdade não Mas vocês Utilizem o pincel Lichado e aparado Porque ele tem Deixa eu ver aqui Peguei ele aqui O pincel Lichado e aparado Porque ele é Um pouquinho mais Duro aqui Tá Aí você consegue Fazer uns traços Mais preciso Posso Posso Estou louquinho Para terminar logo Isso aqui Essa parte do preto Eu quero ir logo Para a parte Que dá mais prazer Que é a parte De luz Olha o tracho Preto Olha o tracho O tracho Tracho Eita Eu falo tão errado Pessoal Quem é que fala Mais errado Do que eu Duvido Tem esse nome Para falar Errado Sou eu Vamos colocar Aqui a tinta Nas bordas Aqui do tracho Do tacho Do tacho Que emoção Estamos terminando aqui O tacho Passar para a próxima Cor Que é o Começou Descaminhado Passar para a próxima Cor Que é o Eita pronto Trago tudo Que é o azul petróleo Tá Olha aí A Camila Compartilhou no facebook dela Obrigado Camila Um abração para você E para sua mamãe Tá Tudo certo aí Camila Com você Com a sua mamãe Com a sua família Tá tudo certo Espero que sim Então eu vou deixar Essa região aqui Sem cor Porque eu vou colocar Aqui o azul petróleo Agora que começa A brincadeira Pessoal Geralmente Pessoal As pessoas fazem Mais tacho Assim Tipo dourado Tá Cor de cobre Aí eu fui No contrário Eu fiz um tacho preto Mas depois a gente Vai fazer um cor de cobre Mas aí Se eu for fazer um tacho Preto Cor de cobre Eu não vou querer Colocar Flores amarelas Entendeu Pra não ficar Muito amarelo Entendeu Agora Vamos pegar A cor Azul petróleo Olha aqui O azul petróleo Tá vendo Bem escurona Mas aí A gente vai colocar O branco E ele vai destacar O azul petróleo E vai ficar Tudo certo Então pessoal Quero dizer pra vocês Que já estamos Bem pertinho De terminar a pintura Bem pertinho Deixa eu só fazer Um negócio aqui Pra Deixar o negócio Feito Porque quando a gente Faz um negócio Ele fica feito Pronto Pronto Compostando aqui Dos lados Pronto Vou gastar o restante Dele aqui Na região Preto Pronto É só pra ele Ajudar Na mescla Pode ser Se você não tiver Certo Vou pegar agora O azul petróleo Eu também Falei errado Professor Ah Então somos nós Camila Então não estou Mais sozinho Eita Por favor Deixa no zap Professor Pessoal Vou deixar aqui Um pouquinho Meu zap Vou deixar Meu zap zap Aqui pessoal Pessoal Antes de deixar Meu zap zap Esse é meu instagram Vocês vão lá No instagram Digita lá No buscador Do instagram Arroba Marcos Underline Artes Depois vocês Clicam lá Em seguir Ok Você no instagram Vocês podem ativar O sininho também Pra o instagram Te avisar Quando tiver Postagem minha E etc Tá Vou colocar Meu zap Pessoal Pessoal A gente está Com a campanha Da gente De comprar Uma câmera No final Do ano Tá E aí O que eu estou Fazendo Eu estou Vendendo Uma apostila Digital É isso mesmo Uma apostila Digital De 60 e poucas Páginas Tá Por apenas 10 reais Certo E aí Se você quiser Você entra em contato Comigo Pelo whatsapp E aí Eu vou falar Com você E a gente E você Faz o pagamento Com o pix Certo E aí você Adquire Sua apostila Digital E ainda De quebra Ajuda o canal A comprar Uma câmera No final Do ano Esse é o nosso Propósito Esse é o nosso Objetivo Então pessoal Vamos colocar Aqui a cor Azul petróleo Olha só pessoal Tá uma petrolagem Não olha aqui Pessoal Tô com petróleo Aqui Azul petróleo Tô brincando pessoal Coloquei o azul petróleo Aqui Não dá pra aparecer Muito Mas acho que dá Pra aparecer um pouco Um pouquinho mais claro O azul petróleo Ele é bem escuro Tá E aí eu vou colocar Um pouquinho de petróleo Aqui Azul petróleo Se fosse petróleo De verdade É porque tem Cor de petróleo Eu gosto bastante Desse azul Às vezes é pra fazer Cor de cabelo Escuro Tá Ele é bem legal Cor de cabelo Preto Vamos lá Estamos quase lá Vou pegar o petróleo E colocar um pouquinho De petróleo Aqui Um pouquinho aqui Ah não tá aparecendo É eu sei Não tá aparecendo Mas quando eu colocar O branco aqui por cima Ele vai destacar um pouco O azul petróleo Entendeu Colocar um pouquinho De ele aqui também Simplesmente Tô colocando em cima Do preto Aqui Vamos lá Aqui Dá uma esfumada Agora chegou a hora De a gente fazer A parte de luz Isso mesmo Isso mesmo Vocês querem ver Como é que vai ficar Esse tacho A gente vai ver Agora na parte de luz Tá Só fazer um tacho Assim simétrico Ou seja O mais perfeito possível Saber que é difícil De nada professor Eu e minha família Estamos todos bem Graças a Deus Outro abraço Meio da minha mãe A você e a Sandra Tá certo Maria Selma Está muito linda Vamos lá Vou pegar o preto aqui Pessoal Só uma perseveradazinha Se vocês perseverarem Perseverarem Mais um pouquinho Vocês vão ver A pintura Pronta Tá Quer dizer O tacho Preto É uma cor Que combina Com qualquer cor Sabe uma das coisas Que mais combina Com preto Combina com qualquer cor Mas uma das coisas Que mais combina É o vermelho e o amarelo Tá Imagine você Com uma jaqueta De couro vermelha E uma calça Leg Preta brilhante Olha Você vai ficar Parecendo Uma celebridade Tá Ou imagina Por exemplo Você com Uma saia preta E com Uma blusa Com detalhes Preto e amarelo Olha Fica bom Preto e vermelho E amarelo É uma das coisas Que mais combina Tá Mais preto Combina com qualquer cor Mas é essas duas Eu acho que é a que mais combina Muito bem Pessoal Deixa esse negócio de moda Para lá Eu não sou nenhum Consultor de moda Mas Tendo um pouquinho De combinação De cores Por causa do círculo cromático Da teoria das cores Criada pelo Cientista inglês Isaac Newton Eu falo muito sobre isso No meu curso online De teoria de tecido Sobre a teoria das cores Então vamos lá Vamos pegar aqui o branco E vamos colocar aqui Opa Olha aí A gente faz aqui Vai rodando aqui Vai ficar tudo rodado aqui E aí pessoal Eu só rodei aqui Eu só rodei aqui o pincel Com um pouquinho de branco Não fiz nada mais que isso Eu vou rodando aqui Fica tudo rodado Uma rodagem danada Fica só no rodamento Acabou A gente tem luz aí Colocar um pouquinho de branco Aqui Dá uma rodada aqui Só isso Só isso pessoal Nada mais que isso Vamos agora pegar um pouquinho De branco Vamos colocar um pouquinho de branco Aqui Um pouquinho aqui Outro pouquinho aqui E outro aqui E aí o que a gente vai fazer? Simplesmente eu vou pegar um branco E fazer isso aqui Dá uma esfumada Tá vendo que o branco Parecia um descarranhado Tá vendo que o branco Ele acabou destacando aqui O azul A minha se taxa preto Geralmente fazem outras cores Gostei muito Ah Que bom que você gostou Foi isso que eu pensei Todo mundo faz taxa amarela Eu vou fazer diferente Fazer um preto O pessoal pensa assim Ah, preto vai ficar feio e tal Mas depende, né Se colocar luz e tal Colocar outras cores perto Vai ficar legal Então Colocar um pouquinho mais de branco aqui Dá mais uma Um pouquinho de luz Pronto Aqui eu posso até destacar Um pouquinho de De branco aqui Dessa forma E agora eu vou colocar O último branco Tá Tá De branco aqui De branco aqui Não vai ficar assim, né A gente vai colocar um pincel Passar um pouquinho de pincel por cima Só pra dar uma suavizada Ó Tá vendo só? E aí a gente vai fazer o seguinte O que a gente vai fazer Não acredito Pensei que eu tô terminando Pensei que ele tenha nessa pintura Cinco horas da manhã Então vamos lá Vou pegar aqui Um pouquinho de branco Colocar branco aqui Eu só coloquei o branco Agora eu vou Agora eu vou Transformar o branco Tem que montar aqui Só o troço aqui Só na baradeira Aí aqui ó O pincel por cima Ó Pronto Só isso Então tá aqui Pessoal Terminamos o tacho Deixa eu só ajeitar aqui A câmera Pronto Arrasou Por dentro Também ficou muito legal Que bom Que legal que você gostou Então tá aqui Pessoal Finalmente Terminamos aí A pintura do nosso tacho Espero que vocês tenham gostado Tá? Muito obrigado Amanhã a gente vai dar continuidade A nossa live Tá? Amanhã a gente vai pintar O que mesmo? Nem sei Só vou olhar ali Vou escrever ali O que vai pintar amanhã Tá? Vamos dar continuidade A nossa live Tá? E a partir das 8h30 Às 20h30 Né? Amanhã na segunda-feira Aí na terça Também a partir das 20h30 E aí no último dia Na quarta-feira Às 20h30 A gente termina Essa pintura E no último dia Na quarta-feira Eu vou estar falando Do meu curso Análise de pintura de tecido Com mais de 160 aulas Tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado aí Pela presença de vocês Obrigado aí A todos vocês Um abraço a todos vocês Tá bom? Uma boa noite E as pessoas que entrarem Em contato comigo Por meio do WhatsApp Ao terminar essa live Eu já vou respondendo Todas essas pessoas Tá bom? E até amanhã, pessoal Tchau